Eu não vou embora, eu não vou embora É morrido de saudade, corredando com o meu filho Olha eu aqui Fazendo o que se ela arrombou o meu juízo Fazendo o que se eu tô me sentindo vivo Tira o meu chão, me levou pro mochão e fez a... De novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo, hoje tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem pra nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu... Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? É assim que eu vou te levar, é assim que eu vou te levar Olha o que eu faço, não tem Só de vergonha, só de vergonha, porém, porém Gente, esse suco é maravilhoso É beterrada, cenoura e limão É incrível, incrível mesmo Coloquei aqui de roupa, coloquei uma outra roupa Porque São Paulo tá frio Nossa E... Dos dois compromissos que eu tenho De lá, eu vou pra um outro compromisso Que eu acho que todo mundo deveria ir, sabe? Uma coisa que eu noto muito, né? É que os meus fãs, vocês, nas dináticas, vocês amam me ver dançando A... Mais ousada Mais feliz Não que eu não esteja feliz, gente A gente... Nem sempre a gente vive a nossa vida Aqui na internet, tudo, sabe? E eu estou em um momento da minha vida Que eu estou mais vivendo Sentindo Do que postando Mas eu sei que vocês têm uma carência enorme De me ver dançando De ver eu fazendo as minhas palhaçadas De ver eu sendo eu mesma Aqui com vocês Aquela análise é bem aleatória Aquela análise é que vocês gostam Que vocês amam, né? E a minha ausência Eu sei que entristece vocês Por isso que às vezes eu faço uns vídeos assim Dançando para vocês Eu queria falar aqui uma coisa pra vocês Que o inimigo Ele está furioso Ele fica furioso Principalmente quando você Está mais conectado com o maior Com o seu superior Quando você Vai buscar, sabe? Quando você sai de casa E vai buscar, sabe? Vai buscar Deus Ele fica furioso E daí, gente Ele tenta Uma obra bem por perto Daí ele tenta Fazer tudo pra estragar Sabe? Fazer você ir pelos Os caminhos mais largos Porque Os caminhos estreitos Ele vai Você vai conseguir chegar onde você quer Mas O caminho de Deus Ele é mais estreito E o caminho largo Aquele que você consegue muito fácil Vai embora fácil Com tudo isso Indo lá gravar, né? Olha lá O preço de banana O cachorro Agora o bicho vai pegar Olha lá A gente tem no horário A gente está com o tempo no horário Vai dar tudo Ela lê o texto Ela é defensora dos animais A gente vai criar um ambiente mais tranquilo Pra ela poder Fazer o texto Gente Eu vendo aqui O que vocês postaram Do Telegram Do Domingo Legal Que eu participei Gente, me trollaram Assim De uma forma Não sabia o que era trollagem E eu caí assim Direitinho Eu chorei tanto esse dia Quando eu soube Que era uma homenagem A mim Que a minha antiga assessoria De imprensa Fez Combinado Com Toda a produção Do Domingo Legal E Eu chorei muito Mas foi muito engraçado Porque Ali foi um teste Sabia? Um teste De Caraca Como eu Aguento E sou paciente Pra eu Pra alguém Tirar de mim Mesmo Demora muito Gente Muito Muito legal Depois eu vou reassustir Essa trollagem E depois desse dia Eu aprendi a trollar As pessoas Viu? Volte para o mar alto Como carta Com a mergulha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Mas meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o momento Engoli meu coração Pra me amar por dentro Porque nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor Eu te prometo Também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amor Brace in the beauty To the Brace in the beauty Brace in the beauty